GRANDE FM Nem ou nem off A mãe tá dividida, entra ousadinho Nem ou nem off A mãe tá dividida, entra ousadinho Nem ou nem off A mãe tá dividida, entra ousadinho Nem ou nem off A mãe tá dividida, entra ousadinho Cê dá ousadia Que essa danada gosta Cê dá ousadia que essa danada gosta Toma de frente, toma de costa Toma de frente, toma de costa Já dá ousadia, que essa danada gosta Já dá ousadia, que essa danada gosta Toma de frente, toma de costa Toma de frente, toma de costa O universo tá de prova que eu tentei sossegar Olha quem voltou Pro desespero deles A bandida acordou, tava adormecida meses Dia de semana é bom, final de semana bora Gosto de um lovezinho, mas prefiro um joga-joga Eu já tentei sossegar, mas minha tropa não deixa Quero namorar, mas só de segunda a sexta Nem on, nem off A mãe tá dividida, entra a ousadia e o love Nem on, nem off A mãe tá dividida, entra a ousadia e o love Nem on, nem off A mãe tá dividida, entra a ousadia e o love Cê tá ousadia, que essa danada gosta Cê tá ousadia, que essa danada gosta Vai tomar de frente, toma de costa Toma de frente, toma de costa A culpa não é minha, é do meu signo, fazer o quê?